Uma notícia importante hoje, Felipe, foi um julgamento no STF de um golpista do 8 de janeiro, um cidadão chamado Aécio Lúcio Costa Pereira, que estava lá, fez vídeo. Então, teve um julgamento dele, teve um voto do Alexandre de Moraes, vulgo Xandão, um voto muito bom, muito bem escrito, e com uma característica que me chamou a atenção, que, com muito sarcasmo, o Alexandre de Moraes, ele é um voto bem escrito, mas ele responde aos críticos, o sarcasmo bem escrito, o sarcasmo no bom sentido, porque ele responde aos críticos, ele responde à narrativa, Felipe, que os bolsominhos tentam emplacar, se a gente vê isso na CPMI do 8 de janeiro, de que ali era apenas tiozão do zap, tinha uns tiozões do zap lá, tranquilos, e só tinha um grupinho qualquer de violentos, não é bem assim não, todo mundo ali era terrorista, se é tiozão do zap, não tem nada a ver, a gente sabe que o terrorista da Alcaída também, às vezes eles pegam inocentes, jovens inocentes, enfim, nem todo terrorista tem um tipo, enfim, tem uns vídeos aqui do Alexandre de Moraes, que eu vou pedir para o Guilherme para exibir, daqui a pouco eu coloco aqui, como é que você encarou, então, esse julgamento, e como é que você está, Felipe? Eu vou fazer, já vou dar um lead aqui para facilitar a vida do Gui, que ele faz os cortes, O Alexandre de Moraes, ele fez um julgamento simbólico, didático, e que vai servir como paradigma para todos os outros julgamentos desses golpistas que atentaram contra a democracia no dia 8 de janeiro. Repara bem na ironia fina do Alexandre de Moraes, Miguel. O julgamento começa no dia 13, o primeiro réu se chama Aécio, e ele é condenado a 17 anos de prisão. Ninguém vai me convencer de que isso não tem uma simbologia, e foi à toa. Em que pese todas as razões jurídicas para o que foi dito hoje, essa simbologia é muito grande, Miguel. Então vamos lembrar sempre disso? Um julgamento que começou no dia 13, com o réu Aécio, condenado a 17 anos de prisão. Uma ironia fina. Alguém me lembrou aqui sobre os memes de produção, vai dar um ótimo meme. Aliás, vai ser uma das coisas que eu vou fazer lá com o Renato e com a Adriana, sextas-feiras, é o quadro Tomando os Memes de Produção. Você falava sobre o Alexandre de Moraes respondendo às preliminares, e o Alexandre de Moraes responde às preliminares não só com o sarcasmo habitual, não só com a rigidez do seu voto jurídico, mas principalmente se direcionando ao advogado de defesa desse Aécio, que, reparem, pasmem, também é um investigado, é um ex-desembargador, o senhor Sebastião Coelho, um ex-desembargador que incitou os golpes, incitou esses golpistas. E reparem, Miguel, ele, no final da intervenção oral, parou de defender o seu cliente para defender a si próprio. É algo surreal. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa num julgamento. O sujeito que é o advogado de defesa para de defender o réu para defender a si próprio, já que ele tem culpa no cartório. Esse Aécio, ele foi condenado, então, por cinco crimes. Vamos detalhar os crimes. Associação criminosa, abolição violenta do Estado de Direito, dano qualificado, golpe de Estado e deterioração do patrimônio. Tudo isso dá 17 anos, sendo que desses 17, 15 anos e meio são em regime fechado. Então, esse cara vai para o Chilindró. Claro que ainda vamos ter o voto do ministro revisor, agora, o Nunes Marques, e depois teremos os votos dos outros ministros. A tendência é que o Nunes Marques talvez mexa na dosimetria, mas não vai mexer muito. Então, a gente vai ter uma pena muito próxima desses 17 anos, simbólicos 17 anos que o Alexandre de Moraes chegou na soma. E repare que o Alexandre de Moraes não aplicou os agravantes em lei. O que ele aplicou, não vou dizer somente, mas o que ele aplicou foram as circunstâncias desfavoráveis, que é quando o réu, ele pode estar, quando a dosimetria da pena vai de dois a quatro anos, as circunstâncias forem favoráveis ao réu, ela pode ser menor. Quando ela é desfavorável, ela pode ser maior. No caso ali, foram desfavoráveis. Então, ele deu uma pena intermediária porque ele não aplicou o agravante. Se fosse o agravante, seria a pena máxima em cada um desses crimes. Então, repare que, apesar do sarcasmo, apesar da euronia, apesar da simbologia, em alguns momentos, eu diria até que o Xandão foi paz e amor. Paz e amor no sentido de não aplicar esses gravantes. Agora, a gente também vai reparar em algumas frases que vão ficar para a história desse julgamento. porque esses quatro são quatro réus, viu, gente? Esse Aécio é apenas o primeiro, outros três serão julgados nessa leva. Isso vai levar a algumas sessões do tribunal. A gente viu que o voto do Alexandre é bastante extenso. Esses quatro, eles vão servir como paradigma para os demais, para os mais de mil réus que a gente vai ter. Réus que estavam lá, né? Na depredação. Fora os autores intelectuais, fora os disseminadores. E aí, óbvio que eu estou falando de Bolsonaro. E é óbvio que eu estou falando de Paulo Figueiredo, de Rodrigo Constantino, de pessoas que ainda vão chegar. Ainda não são réus, mas serão. Além disso, fica muito claro para qualquer um que vai acompanhar esse julgamento que a defesa vai insistir nessa tese, Miguel, de que não há foro. Mas é sim o foro adequado porque há pessoas com prerrogativa de foro, ou seja, com foro privilegiado, que estão envolvidas. Vou citar só duas que são muito claras, né? O senador Marcos Duval, que dizia que ia grampear o Xandão, lembra? Fez aquela misancene toda. O próprio Flávio Bolsonaro, que estava em todas as reuniões, ele acompanhava o pai, o 01, acompanhava o pai nessas tramas golpistas. Então, são pessoas investigadas que têm prerrogativa de foro. Por isso, esses réus têm que ser julgados pelo OSTF, pela conexão com quem tem foro privilegiado. Está certíssimo o ministro Alexandre de Moraes e não adianta a defesa vestiando com esse argumento. Esse argumento já foi, inclusive, superado pelo próprio plenário. Então, só para concluir, Miguel, e passar a palavra para você, a gente fica com essa simbologia do Aécio no dia 13, sendo condenado a 17 anos. A gente fica com as frases do Alexandre de Moraes, o 8 de janeiro não foi um parque de diversões, é uma dessas frases memoráveis que vai ficar, não eram partes de diversões. E, por último, a gente fica com os paradigmas. Esse julgamento dos outros três réus vão servir de paradigma para os outros réus desses ataques que vão ser julgados pelo plenário virtual. Mas, no fim e ao cabo, a simbologia vai servir para que nunca mais, eu espero, se tente um golpe de Estado nesse país, para que a democracia prevaleça, para que a vontade popular prevaleça, para que nunca mais a gente tenha seres estranhos, a democracia como Bolsonaro e afins. Muito bem, Felipe. O Guilherme, pode colocar o vídeo do Xandão? É um trecho que a gente separou? A gente separou alguns trechos. Coloca o trecho que você separou primeiro aí, por favor, Gui. A responsabilização legal de todos, absolutamente todos, autores, coautores e partícipes dos atos criminosos, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, os atos golpistas, é importante se referir a isso, presidente. Às vezes, o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então, as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney, agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado, agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir que isso referisse a Ordem dos Advogados do Brasil que é uma defensora intransigente da democracia. Olha o passarinho. Gostei do passarinho que entrou no final. O editor do canal deu um toquezinho irônico no final. Não, um voto espetacular que finaliza. É um capítulo final, um capítulo feliz, final. É raro o Brasil ter final feliz. A gente tem uma história geralmente muito triste, muito dolorosa, mas nesse caso a gente está caminhando para um desfecho bom que é a condenação desses terroristas, a condenação não apenas judicial, a condenação moral, a condenação política. Você vê que na CPMI do 8 de janeiro eles estão completamente desorientados, estão perdidinhos lá. é uma guerra que eles já perderam essa guerra porque não é uma narrativa. Eles tentam transformar em narrativa. Às vezes quando eles vêm com uma fake news nova, a nova deles é que um grupo criminoso financiou um ônibus lá para o 8 de janeiro. Eles tiram isso aqui, saiu no jornal, eles mesmos plantam essa notícia e depois ficam tentando que é para desviar a tensão, tentando promover um caos qualquer, defendem os terroristas, pintam como se fosse um... A policial, essa policial que foi lá ontem, falou, quase mataram ela, são violentos, eles ficam tentando criar uma narrativa. Não, era um grupinho, é só um grupinho, tentam colocar palavras na boca da moça lá, mas não é verdade que eram bando de terroristas ali, pessoas muito... Inventa. Eles voltam atrás da própria narrativa, é o estilo Wassef de narrativa, não é, o Miguel? Exatamente. É o estilo Wassef, fala uma coisa, não dá certo, aí ele fala B, B não dá certo, fala C, C não dá certo, ele fala D, esquece que falou A lá no começo, é sempre isso, é uma reinvenção em cima dos fatos. Os fatos vão desmentindo as narrativas e eles vão criando novas narrativas para se adequar aos fatos. É isso que é o Lofer, no final das contas, é a estratégia do Lofer, sempre. Daqui a pouco a gente até vai falar sobre isso, sobre a questão da Odebrecht, eu sei, mas é isso, é arrumar uma narrativa, é correr atrás da narrativa que funciona para a autoverdade, a autoverdade que é muito pior do que a pós-verdade, a gente tem que diferenciar até semanticamente, até conceitualmente isso. Muita gente quando me pergunta, professor Felipe, então vamos falar sobre a era da pós-verdade? Eu sou convidado em alguns universitários, não, não é a era da pós-verdade, me permita corrigir isso, é a era da autoverdade. A autoverdade quer confirmar aquela crença de alguma coisa, a crença que está no seu grupo de zap, e aí produz mentira, produz fake news, mas não é porque é uma era de pós-verdade, é uma era de confirmação cognitiva da verdade que se crê absoluta. Isso é muito, obviamente, muito constrangedor para quem tem algum discernimento, né, Miguel? Para a gente que está vendo um cara como o Assef, fazendo aquilo, um cara que se diz advogado, um cara que escondeu o Queiroz na sua própria casa. Aliás, ficou por isso mesmo. É uma coisa que a gente tem que cobrar aqui, não pode ficar por isso mesmo, nunca se cobrou isso. O cara que escondeu um fugitivo e nunca foi condenado, essa história foi esquecida. Mas o mais grave é isso, o mais grave é o que você falou. Ele, assim como os bolsonaristas de plantão, eles criam milhões de narrativas para se adequar à verdade que eles querem criar, e aí esquecem da primeira narrativa que já foi a mentirosa. Exatamente. Exatamente. Tem outro trecho do Xandão que a gente separou aqui também, que é o que fala no domingo no parque, que é um trecho muito bom. Coloca aí, por favor, Gui. Acho que a gente já viu isso. O negacionismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo no parque. Então, as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hard em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir que isso refilisse. A Ordem dos Advogados do Brasil é que é uma defensora intransigente da democracia. então é muito importante colocar que o inquérito 4922 ele analisa todas as condutas desses golpistas. A gente já tinha visto eu acho eu já tinha falado sobre esse essa frase vai ficar é lapidar né Miguel acho que essa frase vai ficar também como simbologia do julgamento que não era um domingo no parque vai ficar vai ser manchete de muitos jornais amanhã eu prevejo você não acha? Sim sim o Alexandre de Moraes tem ele tem um texto brilhante a gente já viu por exemplo os discursos do Alexandre de Moraes são antológicos eu lembro do discurso que ele fez por exemplo é o discurso que ele fez no ano passado né por o momento de a posse do Lula né o discurso em prol da democracia o Alexandre de Moraes era o cara certo na hora certa do Brasil foi muito 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 feliz que a gente tenha tido um cara como esse e tem toda uma ironia por trás ele foi colocado lá pelo Michel Temer depois de um golpe de Estado mas enfim os personagens se transformam isso que é bonito bonito na vida bonito na uma democracia como os personagens se transformam a gente quem conhece a história sabe que é sempre assim né pro mal ou pro bem tem alguns nem todos tem alguns que se transformam pro mal né começam muito bem depois viram viram pessoas autoritárias você viu o Mussolini começou como o cara de esquerda virou um fascista o próprio Carlos Lacerda no Rio de Janeiro era uma liderança socialista no Rio de Janeiro virou um dos mais reacionários né enfim e também tem também do outro lado a história tá cheia de casos assim pessoas que começam é com um papel tem uma origem assim mais mais burguesa mas acabam virando agentes da história importantes pessoas que ajudam no processo de transformação né porque as circunstâncias fazem o homem né tem uma frase aí de um pensador que fala sobre isso as circunstâncias então eu acho muito bom o homem é o homem e suas circunstâncias mais e Legenda Adriana Zanotto